Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como conquistar o troféu Trote Explosivo em Fallout 4. Você deverá ter o perk Bater Carteira habilitado no nível 2, então para isso ganha alguns pontos para que você possa fazer a troca. Feito isso, você conseguirá chegar de forma oculta, lembrando que no Playstation 4 basta apertar o botão L3, próximo a qualquer NPC do jogo. A opção Bater Carteira será exibida. Feito isso, aquele clássico menu de troca de itens será exibido. Você deverá passar uma granada de fragmentação do seu menu para o menu do outro NPC. Uma dica, não faça isso nos seus assentamentos, faça com NPCs fora dos assentamentos, certo? Senão alguém não vai gostar disso e vai diminuir a sua credibilidade com outros personagens que te ajudam no jogo, certo? Ao fazer isso, você conseguirá o troféu. Um abraço e até a próxima!